E aí pessoal, bom, hoje eu queria trazer pra vocês mais um vídeo da nossa série de FIFA 16, Ultimate Team, e vamos lá, bom, esse time tá dando certo, vamos lá então procurar o adversário, já vou me interromper né Beleza, finalmente encontrei o terceiro adversário aí do nosso draft, vamos ver se o time do Xamã Pinto finalmente chega numa final Vamos ver o time do cara, tem o Agüero, o Griezmann, o Cris, o Yat, o Reio, nosso time é melhor no papel viu, apesar desse Agüero tunado do cara aí, acho que nosso time é melhor sim no papel por ter Messi, Cris, azuis né, tem o Griezmann azul também, tem o Suárez 93 Neymarzinho no banco, que eu pensei muito em colocar ele de meio atacante, mas não cara, o time encaixou assim, eu acho que se eu fizer uma alteração agora, pode ter que no segundo tempo eu bote o Neymar ali naquela posição do Eriksen, perde só dois de química ali O time, mas enfim né, vamos lá então, rolou o melão, começa, vamos, pode-se dizer assim, a semifinal do draft, se eu vencer essa partida aqui, chego no último jogo, finalmente, e poderei disputar um título, mas, tem que vencer esse jogo aqui rapaz Se não eu sou eliminado com duas vitórias apenas, isso seria mais uma eliminação triste, porque duas vitórias no draft não é muito legal não Boa bola Godin, sai jogando com o Messi, Messi manda bola no Eriksen, Eriksen manda bola no Griezmann, Griezmann já pro Luizito, Luizito dominou, partiu pra sememoração Não partiu, tentou o passe pra cima, só que deu meio errado Tenta partir ali a marcação, beleza, boa bola Cotiauni, vamos o time do Charmão Pinto, vambora velho, vambora, não tem pra ninguém não, tem pra ninguém não Beleza, é nóis, esse é o Dembélé, sai jogando com o Luizito, tá passando o Griezmann, boa bola do Luizito na frente pro Griezmann É só arrancar, o Barzalho é muito bom, conseguiu o cruzamento, mas ele não tinha ninguém né, porque o Suárez tinha feito o passe antes E o próprio Griezmann que cruzou e não tinha ninguém né, só se o cara avançasse ali pro meio da área, mas não foi o caso Esse é o Dembélé já, já faz o passe na frente no Griezmann, Eriksen, Eriksen, desculpa, bola no Luizito Devia ter avançado mais, devia ter avançado mais, vacilei, tá o Rufier, sai jogando com o Rádia É o Rádia normal se eu não me engano, não tem nada especial nesse Rádia aí não, é o Rádia que eu tenho lá Aí está o Cris também, o cara tem o Cris normal, nada demais O problema realmente do cara é o Agüerão, o cara tem o Agüero ali, 95 né, e tem o Griezmann também, 89 Claro que o nosso Griezmann é bem melhor, que é 95, mas esse Griezmann do cara não é ruim não Porque o original do Griezmann mesmo, o Copygrade, é 84 na trave Eu falei pra vocês, esse draft é o draft das traves amigo, mesmo que seja pro outro lado também nesse caso Mas é o draft das traves, meu Deus do céu, esse é Cris Olha a bola do Dembélé, manda a bola no Cris, meu agora, o Cris pegando fogo aqui que eu tenho aqui Olha o Cris aí, Cris 98 de overall, arrancou o partido de terminação, tocou no Eriksen Puta, ele ia tomar um carrinho ali, só que ele conseguiu escapar, ele não queria que ele escapasse, queria que ele tomasse o carrinho Mas não foi o caso, aí vem chegando o time dos caras aí, com o Cris dos caras ali, bola na frente no Griezmann Arrancou pra cima do Cotiauni Não, meu Deus do céu, não passava o Bluetooth Pela madrugada, Eriksen, manda a bola no Griezmann, no Griezmann pro Suárez, Suárez no Griezmann Tá passando o Luizito, não, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver Tô ficando um pouquinho impressionado também, vamos ser sinceros, tô ficando um pouquinho impressionado Bola na frente no Griezmann Tá o Cotiauni na marcação, é o francês contra o francês Cotiauni, tira a Cotiauni Não tirou, arrancou, invadiu o área, mandou pro meio Pelo menos cortou ali Não sei nem o que era aquele cara ali Pelo menos ele cortou Eu acho que é o Otamente Cruzamento, tira o Eriksen Sai jogando com o Luizito, Luizito manda a bola na frente no Griezmann Griezmann 95, dominou, toca a bola na frente Ixi, é o Khrishovic Mas ele vai puxar, tentou ir, rapaz, aí mói, aí mói Vem pra ser um mestre naquela bola, tira Otamente Ele sai jogando ali com o Godin, sai errado Khrishovic, beleza Khris, Khris manda a bola no Khrishovic Vambora, vambora, Khris Isso aí, manda esse game que eu gosto de ver Khrishovic, porra Sem violência, véi Boa bola do Dembélé Sai jogando com o Eriksen já Tá passando o Khris em cima Boa bola pro Khris Vambora Khris Fazer aquele cruzamento na cabeça do Luizito Cruzamento do Khris Ruffier Messi Puxou pro meio Messi Bateu pro gol Sofreu a falta ali, né Ele sofreu a falta Porque ele não chutaria tão mal assim não, viu É o que eu acho, é o que eu acho E lá vem o cara Bola na frente E no Griezmann Arrancou, partiu pra ser uma marcação Bateu pro gol Na trave de novo E eu vou pausar Na trave de novo Tirei, eu dei uma pausada pra relaxar aqui Que pelo amor de Deus Ele também abaixou um pouquinho a sensibilidade do microfone Mas acho que não abaixei muito não Vamos lá, Messi Messi arrancou, partiu pra ser uma marcação Ah, mano Passa ali Isso, suarão Beleza Esse Nebelê Nebelê manda a bola no Griezmann Griezmann tentou partir pra ser uma marcação Não conseguiu Esse é o Radia Radia domina Lá vem Radia na Engolã Arrancou, tá na marcação dele o Krišov E o Krišov aqui não é tão rápido Por isso que ele tá arrancando com o Radia Acabou dando um corte Eu caí no corte Caí no esse Dibri Mais Clichê impossível Mas consegui cair ainda Mas beleza Consegui recuperar a bola com o Eriks Vamos embora de Griezmann Vamos embora Vamos embora Charmão Pinto Vamos embora Luizito Soares Manda a bola na frente no Griezmann É 95 de overão Não sei quanto ele tem de pace Mas ele tá correndo bastante Fez um cruzamento Bola na segunda traveira Ele perdeu um pouquinho do ângulo Perdeu um pouquinho do ângulo Aí fica difícil Quando perde um pouquinho do ângulo Assim o cara fica meio Meio pá né Esse aí é o Krišov aqui Vamos embora Eriksson Putz Vai Krišov aqui Manda a bola no Eriksson Tá passando em cima o Kriš Mas tá o Eriksson aqui Manda a bola no Dembélé Dembélé no Messi 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 puxou pro meio Messi bateu pro caralho Que defesa do Raffier velho Putz Olha Olha essa bola aí também Óbvio que não foi gol isso aí Não sei nem porque tá Mas enfim Foi uma bola sensacional né Messi Cruzamento Esse cruzamento é tão Boa Soares Aí perdeu Rapaz Vai Krišov aqui Tudo bem que é o Kriš Mas vai vambora Ih rapaz Esse é Sérgio com o Agüero Dominou uma da bola na frente Godin Aí não pode perder O Hansi Que o Tamendi Sensacional Aquele carrinho Salvador Puxou pro meio Bateu pro gol Na trave De novo Mais um Mas foi defesa Do goleiro também Cruzamento De lança Willy Cavadeiro Sai jogando Caralho É a terceira Bola na trave Que o cara manda É a terceira Luizito Soares Arma o contra-ataque Pra Griezmann Vem chegando O time é do Xamã Pinto Arranca o partido Vai bater pro gol É gol 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 Do Xamã Pinto Griezmann No contra-ataque Fatal Que passe do Soares Pro Griezmann O Griezmann bateu No canto próprio Ali do Rufier Abre o placar Pro time do Xamã Pinto Um para o Xamã Pinto Zero para o time do cara Aqui na terceira partida Do draft Será amigos Será Será E não Deixei passar Bateu pro gol É Já é o gol do cara Eu deixei o cara Eu tenho que parar Com essa mania Eu fiz a falta O Juiz ia dar vantagem Então eu larguei a bola Pra ver se ele esquecia Da vantagem Nessa O Aguero pegou a bola E fez o gol Tem que parar com essa mania Mania muito feia Soares Sofreu ali o carrinho Esse domínio é Cris Um a um O jogo está empatado de novo E agora Vem o contra-ataque Rapidíssimo Bola na frente Olha só Falhou um gol De É É É É É simplesmente Impressionante Impressionante O que acontece Em jogo de futebol Comigo É umas coisas Inexplicáveis Final do primeiro tempo Dois para o time do cara A gente estava ganhando Faz menos de cinco minutos Velho E já está Dois a um Para o time do cara Dois gols do Aguero Tudo bem É o Aguero fodão Os dois gols Ele mereceu fazer O gol ali Mas mano Não dá para entender Essa falha do Godin O Godin Noventa de overall Toca a bola para trás Que foi o que eu pedi Para ele fazer Ai meu Deus Beleza Depois de todo o tempo Que o cara usou do intervalo Começa o segundo tempo Para achar Mampinto o time do cara É meu amigo De um será Que eu estava cantando Do Legião Urbana Para um será Também se eu vou ser eliminado Já nesse jogo Pode ser Pode ser A melhor participação Seja apenas com duas vitórias E não três Erickson Manda a bola no Griezmann Griezmann manda a bola no Suárez Suárez vai mandar a bola no Erickson Ai o Erickson Tentou Conseguiu Foi na raça Que raça do Erickson Ai a bola na frente Ali do Crischov Ai fez merda Mas sobrou ainda Esse é Luizito Suárez Tirou a marcação Luizito Arrancou Pode ser a marcação Tirou Que coisa linda Esviou Pá Foi Pênalti Que eu Vi Foi dois pênaltis Na verdade Um pênalti do carrinho E depois um pênalti também Nessa bola ai Vai Cris Você perdeu um pênalti no último jogo Vamos Cris Não pode perder não Cris Cris bateu É Gol Gol do Xamã Pinto Cris É o nome dele Cris Sim É o nome do Xamã Pinto Gol do Cris Empata o jogo de novo Cristiano Ronaldo Dois para o time do Xamã 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 Pinto Dois para o time do cara Essa é a história do dia de hoje Já vem o cara Bola na frente Puta Godin de novo Não era o Godin Agora sim é Godin Diego Godin Beleza jogando Os parques não Acho que era o Cochione Os dois são bem parecidos Olha o Griezmann O Griezmann saiu encantando ali a torcida Coisa linda de você ver Aquelas dois gibras do Griezmann Aí não tem como passar por todo mundo Ih rapaz Aí vem chegando o time do cara Aí o bala no Cris O Cris está mentindo embaixo Pelo amor de Deus Não passa não Aí é pênalti Penalidade do Otamendi Nicolás Otamendi Marco faz o pênalti Pênalti Lá vai Tio Rebateu Gol do cara Cometo simplesmente o mesmo erro que o cara Marco, faço um pênalti também Numa bola que eu marquei tudo errado Gol Gol do cara Aê mano Gol do cara O cara faz 3x2 no jogo E volta na frente no placar Acho que eu vou fazer alteração Próxima vez que eu pegar a bola Arremesso lateral É nóis Beleza Podia dar pra pausar Porque a posse bola é minha Beleza Vou tirar o Eriksen e botar o Neymar Foda-se Podem falar o que vocês quiserem Talvez já tem gente que está esperando isso Faz muito mais tempo E finalmente vou botar o Neymar Beleza Sai Eriksen do campo Entra Neymar Júnior Vamos ver se muda a partida Neymar Júnior 96 lembrando Temos que levar isso em consideração Não é qualquer Neymar Júnior Nossa Meu Deus do céu Olha as coisas que acontecem comigo Olha as coisas que acontecem comigo Goulan Manda bola na frente no Radia Radia na frente Boa bola do Cotielni É assim que funciona o Cotielni Desse jeito mesmo Olha lá Suárez Tentou mandar nas costas do Barzali Só que aí faltou força Boa Suárez Suárez manda bola no Dembélé Dembélé bola na frente no Messi Messi no Neymar Neymar Júnior Opa Seu juiz Seu juiz Pode ser uma boa oportunidade pro Cris Aí eu tentei bater rápido Eu vi aquele Cris passando Me deu um tesão pra tocar ali Mas tesão é inimigo Puta que pariu E lá vem o cara Sorte que ele bugou Sorte que ele bugou Messi Manda a bola no Cris Chovac Cris Chovac serve Luiz Soares Griezmann Manda a bola no Cris Vamos embora Cris Vamos embora Cris Vamos embora Cris Vamos embora Cris Segura o cara na força Tira a marcação Cristiano Ronaldo Bateu pro gol Filha da política Grande defesa do Rufier Mas que jogada do Cris Vamos lá Messi Messi fez o cruzamento Toque de cabeça Sobra simplesmente pro cara Que tá sozinho ali de vermelho Impressionante umas coisas Ih rapaz Abriu simplesmente um espaço Pro Agueiro Ih vem Cotiauni na marcação Ele tentou um dibri cagado aqui Tá Dembélé na cobertura Falta de quem? Falta pra mim Obrigado Pelo menos né Beleza Godinho Sai jogando Manda a bola no Cris Chovac Cris Chovac Manda a bola embaixo no Cris Aí o Cris tentou um dibri estranho ali Tentei pra ele puxar já Com mais velocidade E aí arranca a Griezmann Deu até vontade de espirrar Aí o gol 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 do cara Griezmann Griezmann marca o gol Chuta daquele jeito E marca o gol Gol do cara Griezmann Messi puxou pro meio Tocou a bola no Suárez 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 tentou Não conseguiu É realmente triste Estarmos ganhando De um a zero Griezmann E vê o placar nessa situação Messi Manda a bola no Suárez Suárez tentou bater pro gol Foi espirrado pelo Colibali E aí o outro zagueiro ali O Barzari do cara Não acontece nada aí né Esse cara sai jogando É Cristiano Ronaldo Manda a bola no Churray Churray arrancou Puxou pra trás Tocou na frente Esse é Cris Chovac Tomou Tocou a bola no Suárez Aí o Suárez puxou Tenta a bola na frente No Neymar Não tava impedido não Não é o Dembélé Bateu pro gol Golaço É gol do Xamã Pinto Dembélé marca um golaço Um golaço pro Dembélé hein Que golaço do Dembélé Marca um golaço Quatro para o time do Xamã Pinto Do cara Quem dera né Quatro para o time do cara Três para o time do Xamã Pinto Um gol atrás do outro O cara tá com o Raio Na engolão machucado aí Ainda diga se Boa a bola Olha que jogada Que sequência do Dembélé hein Messi Toca a bola no Neymar Griezmann Manda a bola no Suárez Luiz Suárez Manda a bola no Griezmann Griezmann tirou a marcação Griezmann Golaço É Gol do Xamã Pinto Voltamos ao jogo Amigos Empata um golaço do Griezmann Olha o que ele fez Tirou o Colibali bonito Chutou no ângulo Nenhum goleiro do planeta Pegava essa bola do Griezmann Que golaço Que gol de placa Que coisa linda de se ver Quatro a quatro Empata o jogo E uma reação construída com paciência Um gol de cada vez O time merece o resultado O time merece o resultado Bola alta e indefensável Se fosse um pouquinho mais forte Batia no travessão Inexplicável Simplesmente inexplicável Pra que Me dá esperança Pra que jogo Não tem por que me dar esperança Falta Ah beleza 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 Tomar no cu Tomar no cu meu Falta É assim que funciona mesmo Porra Vai tomar no cu meu Aí os cara arranca Bate pro gol É O gol do cara Felipe Coutinho Marca um Olaço E elimina O Xamã Pinker Do draft novamente E lá vem Manda a bola na frente Suárez Olha passe Não funciona E o juiz vai apitar Vai acabar o jogo Boa bola o Dembélé Dembélé bateu pro gol É Eu acho que o sonho do draft Não virará uma realidade tão cedo Talvez nesse Talvez no outro FIFA Quem sabe Toque de cabeça do Griezmann O goleiro é o Pelé Beleza Pelé no gol Aí toquei lá Hihi E lá vem o cara Pra fechar o marcador Partiu pro tiro E o juiz apita Pra terminar o jogo O Xamã Pinto Está eliminado do draft Na terceira partida Aí mano Sabia que tava jogando pés De novo 6x4 Show de bola E veio o pacote De ouro Jumbo E o pacote De ouro Premium Aí mano Vamos ver o que vem No ouro Premium Vai vir Ele Prim É amigos Quando o maior overall do pacote É um cara De 75 de overall Tem alguma coisa errada Vamos pro pacote Ouro Premium Jumbo Um pacote de 15k Vamos ver quem que vem E veio ele Remi Veio o soldado Beraino Aê mano Era esses os jogadores Que eu queria Para a minha equipe Comenta e avalia E me sigam no Twitter Arroba Xamã Games E é isso aí Valeu Tchau tchau Viu